Eu ia inserir agora, posso? Posso? Então, Paulinha, faz um resumo para a gente do que está acontecendo em relação ao Gustavo Lima, para a gente aproveitar justamente porque acho que tem tudo a ver com essa questão da Ludmilla e dele. Bom, a gente trouxe, desde a história do Zé Neto, vocês lembram, a gente tem que voltar lá atrás, que resolveu falar de Rouanet, que não recebia a vera pública, depois descobriu que não, o show era pago pela prefeitura, e aí começou como que uma caçada para descobrir que artistas, e a grande maioria artistas do sertanejo, que são artistas mais ligados à direita, ou que sinalizam mais à direita, receberiam, sim, muitas verbas da prefeitura. O Sérgio Reis falou daquela história que não era dinheiro público, era dinheiro para o público, e está uma grande discussão. E o Gustavo Lima tinha dois shows marcados em pequenas cidades, em Roraima e também no interior de Minas Gerais, com o cachê dele, que é um cachê alto, mas é o cachê que ele recebe, 1 milhão e 200 ali, no outro também um cachê bastante alto, 800 mil. Isso acabou movendo o Ministério Público a pedir esclarecimentos. Ontem a gente trouxe o caso do Gustavo Lima, dessa questão de que talvez a empresa dele já tivesse recebido 600 mil de uma prefeitura, a prefeitura negando, dizendo que cancelou o show e que o artista não receberia nada. Enfim, uma grande confusão, o Gustavo Lima não tinha se pronunciado, e ontem ele resolveu falar. Inclusive ele se emocionou muito, ele fez uma live, tem cerca de 20 minutos, está no perfil oficial dele do Instagram, para quem quiser conferir, eu separei um trechinho aqui do que ele quis dizer para os fãs e para o público. Se eu tenho um barco, se eu tenho um avião, ou se eu tenho qualquer tipo de coisas que a música me proporcionou e os meus fãs me proporcionaram, vocês podem ter certeza, gente, tudo saiu daqui da minha garganta, com trabalho, suor, e com muita dedicação, e com muita dedicação. Então, assim, alguns shows que a gente faz, como todos os artistas fazem, para prefeituras, para algumas festas populares, não é porque é uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor, né? Até porque eu tenho conta para pagar, eu tenho funcionário para pagar, eu tenho... Quando o boleto chega lá no final do mês, não tem choro, não tem vela, entende? Se é dinheiro de prefeitura, que eu acho que é uma grande parte para valorizar a arte, para valorizar os talentos do Brasil, não é porque a gente faz música que a gente não deve, às vezes, receber um valor significativo, um valor justo. Se eu custo um, não é pela prefeitura que vai me pagar meio. Então, assim, todos nós temos conta para pagar, seja para a prefeitura ou seja para shows privados, eu sou um cara que faz pouquíssimos shows de prefeitura, sabe? E quando a gente, às vezes, ainda faz algum, a gente é massacrado como se fosse um bandido. É nesse lugar que ele ficou bem chateado mesmo de estar sendo julgado como bandido, como estar fazendo alguma coisa ilegal. Então, ele fala que ele faz 100% das coisas dele, as claras, que tudo que ele tem se deve ao talento que ele tem, e é o preço que custa, e o preço que custa é o preço que ele cobra. Enfim, é uma live ali onde ele se emociona no final, ele chega a chorar. Inclusive, nessa live, o Zé Neto entrou e botou lá um comentário. Ele falou assim, cara, quem tem que dar satisfação sou eu, irmão, estou atravessando uma fase ruim, sou seu irmão, não precisa se explicar, joga para mim, irmão. Não tem nada a ver com você, não precisa explicar nada. E a gente tinha trazido também esse ponto de que o Zé Neto está sendo meio mal visto, é o que parece, dizem as fofocas, por todo esse grupo de sertanejos que agora está no escrutínio do pessoal, que fica abrindo lá para ver quem a prefeitura vai trazer, quanto pagou, quem que pagou. Então, está aí todo esse problema que tem a ver com a verba da prefeitura, que é exatamente também o que o Holly deixa aqui falando. O grande culpado dessa história é o Zé Neto. O Zé Neto... Provocou, não é? Queimou o filme. Seguindo... Abriu a caixa de Pandora. Gente, venham ver aqui as verbas da prefeitura. Eu acho que tem... Ele é o culpado. Seguindo a lógica do Holly Day, o Gustavo Lima está recebendo via prefeituras e durante alguns shows, ele já fez comentários políticos. Então, seguindo a linha do Holly Day, é a mesma coisa. Não, 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 não. Olha só, gente... Não, venha misturar. Estão crucificando o Gustavo sem ele nem ter feito o show. Não, 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 ele já fez shows. O problema é da prefeitura, não é dele. Mas você sabe se foi a prefeitura que pagou? Gente, tem show que ele recebeu via prefeitura, que ele fez comentário político. Eu não acho que foi campanha política, mas seguindo a campanha... Ele está sendo perseguido que ele recebeu mais público ou privado nesse show. Qual foi? Ele fez ataque contra comunismo, ele já fez... Não, não, não. Ele já fez, nesse show específico. Um show que foram pagos já... Não, mas o cara pode fazer a opinião só porque ele quiser saber ser público. Então, ele pode fazer a opinião só porque ele não entende. É esse o ponto que ele vai ser público. Galera, deixa eu só ir para... Ele está misturando tudo. Esse é o ponto. É, pera lá. Gente, esse é o ponto. O cara pode falar o que quiser. A Ludmilla não foi paga com dinheiro do PT. Não, é diferente. O PT tem dinheiro. Para, vamos. Deixa eu falar, deixa eu explicar. O público é outra coisa. Ela... Você recebeu via prefeitura, como você recebeu para fazer o evento cultural aqui de São Paulo. Ele falou do Bolsonaro nesse evento? É a mesma coisa. Não, mas ele não falou. Mas você tem que comprovar se foi público ou privado esse show, cara. Mas qual a afirmação? Olha a confusão que vocês estão fazendo. Não, é você. Gente, eu estou querendo dizer assim. Luta, vocês estão muito confusos. Está muito confuso, lógico. Nem lá, todo mundo grita. Gente, está pior que um show. Eu não sei mais qual show é. É, todo mundo falou. Só porque ele é bolsonarista. Ele não pode ser bolsonarista para ser condenado. Calma, gente. Olha, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. É o seguinte, é comum você receber shows de prefeitura e é comum você fazer comentários políticos. Já aconteceu. É comum, mas você está precisando de uma coisa. Eu não estou acusando de nada. Eu estou dizendo que isso é comum. E a Ludmilla, o que ela fez, é algo corriqueiro. Se ela estivesse recebendo via o PT, como recebeu a Daniela Mercury, porque pediram por emenda parlamentar uma parte do dinheiro que ela recebeu, faria sentido. Mas se ela está recebendo por uma prefeitura que sequer é petista, o PT é oposição a essa prefeitura. E ela faz um L com umas cores do PT atrás e ela podia até gritar Lula livre. Isso não é campanha. Isso não incende a campanha. Onde o STF diz que você não pode, recebendo via alguma prefeitura, se posicionar por um estudo. Você nunca foi julgado no STF. Não existe jurisprudência no STF. Não existe. Neste caso, não. Existe. Eu li aqui para você. Eu li aqui para você. Você pode se posicionar desde que você não receba dinheiro do partido. O Guguinha só está indo para cima do Gustavo Lima por conta do Zé Neto. Olha, o Gustavo Lima está passando o que ele faz com os outros. O Gustavo Lima nunca falou nada da lei Rouanet. O Gustavo Lima não. Gustavo Lima não. Falou da lei Rouanet. O Gustavo Lima está fazendo coisa. Gustavo Lima, se eu vou procurar. E tem muitos artistas que recebem a esquerda, a direita, a senhora. Tem muitos artistas que recebem e não precisa saber o que está acontecendo com ele. O Gustavo Lima, num show privado ou num show particular, ele tem o direito de expressar simpatia por algum candidato, por algum partido. Ele tem o direito de estabelecer uma afirmação ideológica. É claro que o Gustavo Lima está sendo perseguido porque todo mundo sabe que ele é um bolsonarista. Então, etéreamente, ele está sendo atacado. Agora, tem uma diferenciação muito clara entre a crítica do Zé Neto, por exemplo, à lei Rouanet, e aos shows privados públicos que são pagos por prefeituras. A lei Rouanet, você pode pegar a grana e superfaturar o que você está fazendo. Você pode colocar no seu... Aí o show também. Peraí, calma. Calma lá. Calma lá. Não tem milhateria. Deixa eu terminar meu comentário, Paulo. Você pode pegar, sei lá, 200, 300 mil e engolfar aquilo no seu dinheiro e falar que você gastou em restaurante, em hotel, em viagem. Você pode ter modos de superfaturar muito. Você tinha um limite de 60 milhões para você pagar público, para você pagar material, para você pagar empregados. Ou seja, a possibilidade de malversação do dinheiro público à lei Rouanet é muito maior. A questão do dinheiro público pago para artistas para fazer shows pontuais em prefeituras é mais da ordem da moralidade. Eu acho que existe uma questão muito complicada. Pega o dinheiro de educação. Quando um município gasta, sei lá, 10% do seu orçamento, com 1,8 milhão de milhão de milhão, para pagar o Gustavo Lima... Deixa eu falar, gente. Para pagar o Gustavo Lima e sua equipe. Isso não é uma questão que é de corrupção. E nem o Gustavo Lima deve saber qual a origem disso. Mas, assim, você pode realmente tirar dinheiro de educação, de saúde, de investimento em infraestrutura, para dar num show. E aí você pode ficar com caixa no vermelho e, eventualmente, dar problemas para o município. E aí eu quero fazer uma pergunta direcionada ao nosso querido Fernando Holliday. Só antes da sua pergunta, posso só fazer um contraponto nessa sua fala? É muito mais superfaturável um show de prefeitura do que o da Lei Rouanet. Você indica onde vai... Não, mas aí a questão... O Holliday fazendo a diferença... Peraí, Peraí, Paulinho. Paulinho, presta atenção. A diferença que eu coloco... Deixa eu só te explicar por que é mais superfaturável um show de prefeitura do que o da Lei Rouanet. porque o valor de um show ele não é metrificável. Eu sei o que você está falando. Se eu quiser pagar um milhão para o Gustavo Lima, eu posso. Não tem... Isso eu quero te falar. E falar o seguinte, não vale... Como é que você metrifica? Eu estou falando. A Lei Rouanet tem um mês de caixa. Um milhão? 45 milhão. Não, não é assim, não. 45 milhão. Eu já fiz a Rouanet, querido. O superfaturamento de prefeitura pode ser muito maior do que o da Lei Rouanet. A Lei Rouanet tem um mês de caixa. A Lei Rouanet tem um mês de caixa. O superfaturamento do dinheiro público para investir num show particular é da ordem da prefeitura. O Gustavo Lima vai receber aquele caixa. Eu estou falando que o próprio artista na Lei Rouanet pode roubar dinheiro público. Então, existe uma diferença muito clara entre o artista Gustavo Lima que recebe um dinheiro X para o seu caixa pessoal e o artista que usa e aí, nesse caso, pode abusar da Lei Rouanet ele mesmo superfaturando os gastos que ele tem. Não tem emprestação de contas. A prestação de contas você pode maquiar, meu filho. Mas a prefeitura você não precisa nem maquiar. Não, a prefeitura, eu estou falando o seguinte, quem está maquiando, quem está superfaturando é o órgão público, é o prefeito que pode superfaturar ou as pessoas envolvidas, ou o artista especificamente. Claro que não, já ganhou um milhão. Ele ganha um cachê. Outro ganhou 45. Mas eu estou falando assim, o cachê do Gustavo Lima, que é um milhão, pode ser imoral o preço, nesse sentido. Drilice, faz a sua pergunta para o Holiday, por favor. Obrigado. Obrigado.